A Renault apresentou o capítulo 2022, o modelo ganhou o esperado motor 1.3 turbo e o nosso canal, o Auto Live, acompanhou tudo ao vivo. Olha só! A apresentação foi feita através de uma live. A Renault apresentou as novidades da linha 2022 do seu SUV Captur. O modelo chega com um design externo renovado, uma revolução no interior e o inédito motor turbo, o TCE 1.3 Flex, com 170 cavalos de potência, fabricado em parceria com a Mercedes, a Dammler. Ele também equipa alguns modelos de luxo da marca alemã por aqui. Além do motor 1.3 Flex, com 170 cavalos e um torque de 27,5 kgfm, o Captur 2022 também chega com a nova transmissão automática CVT X-Tronic. O modelo também tem novidades por fora, como os faróis, que passam a ser full LED, na versão topo de linha. A grade superior, que está mais larga e com detalhe cromado. E as rodas de 17 polegadas, também novas. O interior foi renovado. Com materiais suaves, o Captur está também em outro patamar. A versão topo de linha ganhou ainda a opção biton no interior. A tela de 8 polegadas, o sistema multimídia, está mais rápida e intuitivo. Com espelhamento de smartphones, Apple CarPlay e Android Auto, e sistema Multivill, com quatro câmeras para o estacionamento. A direção é elétrica e o novo volante tem ajustes de altura e profundidade. O Captur também traz novos itens de tecnologia e segurança, como partida de motor à distância, com a chave hands-free, além de sensor de ponto cego, e a câmera de estacionamento de 360 graus. Produzido no Paraná, o Captur chega em três versões, Zen, Intense e Konik, e custa entre 125 e 139 mil reais. Eu sou o Fernando Pfeiffer, gerente de produtos da Renault do Brasil, e eu vou apresentar as principais características do novo Captur. Este lançamento é um ícone de design de sofisticação, ao mesmo tempo em que reúne todos os atributos de um SUV. A trajetória do Captur é uma evolução constante de atributos marcantes e tecnologias. Na primeira fase, introdução no Brasil, o Renault Captur conquistou o público graças ao seu design sofisticado, aliado às características de robustez e versatilidade de um SUV, além de toda a oferta de tecnologia e conectividade. Mais detalhes e as informações de cada uma das versões, você confere no nosso tnh1.com.br. Bom dia!